Amigos, olha só a encrenca que temos hoje aqui. Manchester City pela Liga dos Campeões, mas antes um joguinho aqui light, tá? Contra o Vicente, só pra ir aquecendo pro grande jogo contra o City. Eu sei que vocês estão gostando da série, eu também tô curtindo bastante, eu tenho visto os comentários. Então vamos pra cima que o menino Lucas tá brilhando. Capa do FIFA, principal jogador do Benfica, artilheiro do Campeonato Português. Mano, só vamos pra cima, deixa muito like. E além de tudo, Copa do Mundo, hein família? Hoje eu tô de Japão, hoje eu tô de Japão, tá? Vambora, vambora. Benfica e Vicente, eu ia falar Brasil, né? O clima da Copa do Mundo tá tão na minha cabeça que eu ia falar Brasil e Vicente. É Benfica e Vicente pela Taça Portuguesa. Bora pro jogo. Bola rolando. Nosso time tem feito uma coisa boa, que é o seguinte, jogos contra time aí de... Time menores, times mais fracos, a gente tem jogado muito bem. O time tem se comportado bem. E é isso que eu espero do Benfica, jogando contra equipes menores de Portugal, né? Vamos ver se a gente vai continuar nessa sintonia, nessa vibe aí nesse episódio. E olha o Vicente já vindo pela ponta, tocando pro Navarro. Ô louco. Tô eu aqui elogiando o time, quase que a gente tomou um gol de cara. Bora, já dominou girando bonito. Vamos encarar, rapaziada? Fazer o passo aqui. Bora, Benfica. Ah, olha o Musa. O que o Rafa vai aprontar? Vamos, conseguimos escapar. Calma, não vai dar não. Passa atrás. Vai pro chute, vai pro chute. Quem vai chutar, mano? Olha a batida! Dá pra abrir o placar. O primeiro gol do vídeo sai. Enzo. Falando em Enzo, hein? Ei, Argentina do céu. Fazendo o povo brasileiro mais feliz, né? Quem acordou cedo ou teve que ir pra aula. Quem foi pra aula perdeu o jogo, né? Ou quem tava trabalhando, enfim. Mas quem conseguiu assistir o jogo, mano? Que delícia que foi o jogo aí. Da Arábia Saudita e a Argentina. Só lembrei por causa do Enzo. Aí, Enzo. Aqui você tá mitando. No jogo você não mitou muito, não. 1x0. Começamos bem demais. Enzo Fernandes. Olha o João Vitor carregando a bola. O brasileiro vai levando. Vai levando. Vai indo. O que o João Vitor vai aprontar? Tocou. Lucas consegue dominar. Bateu de esquerda! Gol! Solta a dancinha. O camisa 11. Olha o João Vitor. Nunca critiquei. Que jogada do nosso zagueiro. Mano, ele arrancou lá da zaga e foi levando. Conseguiu fazer o passe. E aí a gente girou. Com a perna ruim. Consegue tirar bem do goleiro pra fazer o dele na partida. E lá vem o Benfica. Bola pro Lucas. Faz a fita. Calma, 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 calma aí. Boa jogada. Controlou bem direitinho. Olha o Bá. O que o Bá vai aprontar agora? Tocou atrás. Voltou pro Lucas. Soltou a bomba. Desviou em quem? Pensei que tinha pego no nosso jogador, mas não. Mano, soltou uma bomba de esquerda, né? Deu uma olhadinha antes só. Soltou o pé e pegou no Lucas. Outro Lucas aí do Vicente. Parece que tinha endereço essa bola. Escantei. Bora. Ele dá uma segurada. Consegue escapar do primeiro. Vai dando aquela balançada aqui. Vamos tocar no Bá. Vai procurando um espaço. O Benfica. Não vai dar pro chute. Consegue girar no meio de um monte. Soltou o pé. Que defesa, velho. Que jogada que a gente fez. A gente tem um controle de bola, uma habilidade que é um absurdo, né? Nosso jogador ficou realmente muito boa. Do jeito que a gente construiu ele. Escanteio. Bola no primeiro. Pau. Bateu girando. Andrei pegou de novo. Dá-lhe pressão do Benfica. A gente consegue escapar. Vem o chute com curva. O Andrei vai salvando do jeito que dá, tá? Vai lá, mano. Já tinha botado na frente. O Lucas vai atazanando a vida dos jogadores adversários. Cruzamento. Atenção na área. Quem vem? Quem vem? Voltou pra gente. Ó o Enzo de fora da área. Pegou no zagueirão. Final de primeiro tempo. Benfica vai simplesmente destruindo o Gil Vicente. Mas vai destruindo de uma forma assim, rapaziada. Sem chances pro Gil Vicente. O time vai realmente se impondo. E é isso que eu falei no começo do jogo, né? Eu tenho gostado disso no Benfica. Que a maioria dos jogos que é pro time ganhar, o time se impõe mesmo, mano. E mostra seu favoritismo e pressiona praticamente o jogo todo. Vamos ver se a gente vai continuar assim. Espero que sim. Bora. Consegue escapar bem. Uma giradinha. Já tocou aqui. Hugo duro. Revolveu. Vamos naquela batida com curva. Andrei de novo. Agora o Gil Vicente vai chegando pela ponta. Vai, fechei meu loteira. Estamos tentando dar um help aqui. Olha o chute pra nossa tiba. Mateu mão, hein? Lá vai ele de novo. Dá uma pedaladinha. Dá uma... Brincadinha aqui com a bola. Vamos virar esse jogo. Bolão. Rafa. Nossa, o que o Rafa... Mano, o que o Rafa fez, né? Parece que ele cabeceou uma pedra, mano. Ele foi horroroso nesse lance. E dá-lhe o Benfica. Olha o Rafa. Vamos ver que o time vai aprontar. Bá. Cruzamento. Vamos tentar o chute, mano. Ele tirou na hora certa, hein? Tava chegando. Boa bola. Traz pro meio. Faz o passe. Se o Benfica não desiste de tentar marcar mais. Olha o Rafa. Olha o chute. Pegou mais um goleirão, hein? Cruzamento lá atrás. Tirou a zaga. Bola volta pra ele. Vai soltar o pé. Ai, pegou no nosso próprio jogador. E dá-lhe o Benfica. Pressão. Cruzamento pra gente brigar. Tira a zaga. Recuperamos. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos. Vai pra cima. Faz um passe aqui, ó. Pô, bola. Bola chega na gente. Agora não deu, mano. Agora tinha uma barreira ali na frente. Ficou complicado. Rapaz do céu. O time dele está jogando muito mal. Ah, ia passar um bolão. Ia passar um bolão ali no meio. Final de partida. 2x0 foi pouco, gente. 2x0 foi pouco. O Benfica mostra a sua força. Poderia ter vencido aí 4x0, 5x0. Sem dúvida nenhuma, mano. O goleiro dele escatou muito. Bom, agora é semana de preparação pro grande jogo contra o City, tá? A gente vai pegar o City aí pela Champions League. Olhando a classificação aqui do nosso grupo. Pô, os dois times estão em primeiro ali. Quer dizer, o City tá em primeiro, mas a gente tá com o mesmo número de pontos. A campanha é muito parecida. Vai ser o grande jogo aqui da semana do vídeo, inclusive, né? Vai ser o jogão do vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na artilharia da Champions. O artilheiro é o Mohamed do Galatasaray. Tem 5 gols. O De Jong tem 4. Depois vem o Araújo, o Petkovic e vários outros jogadores com 4 gols, na verdade. Na assistência, temos o Orsic do Dinamo Zagreb aí, liderando. O Lucas na Champions tem 3 gols. Então, assim, a gente tá dentro da briga aí da artilharia, tá? Se a gente marcar mais gols, a gente, de fato, vai chegar ali na ponta praticamente. Mais 2 golzinhos, a gente já encosta no líder. E a gente tem 13 gols na temporada em 11 partidas. Só pra você ter uma noção como a gente tá realmente voando aqui no Benfica. Temos duas atividades aqui pra mandar bala, se liga. É classificação em torneio, né? Em fase de torneio. Vamos elogiar o time, o ambiente do time. Tá fantástico. Vamos continuar nessa pegada aqui, tá? Não tem por que eu chamar os créditos pra mim nesse momento. Tá tudo certo. E tem aqui a festa de Halloween. É um momento aqui de confraternizar com os amigos, né, família? Só que, olha só, custa caro, tá? Passe o Halloween na academia. 100k. Ah, meu pai amado. Calma, acabei de investir o dinheiro, não posso gastar muito. Eu vou botar isso aqui, ó. Festa de Halloween do time, tá? Participe da festa de Halloween do time e pressione todo mundo com a melhor fantasia da noite. É isso. Simplesmente a gente foi fantasiado do quê? Aí eu pergunto pra vocês. Do que a gente foi fantasiado? Usem criatividade e comentem aí embaixo. Tá aí, ó. É Halloween no Benfica. Tem até notícia disso, mano. Inacreditável, né? É o grande dia. O jogo vai ser em Portugal. Então temos aqui Benfica dessa forma que vocês estão vendo. O time padrão do Benfica que tem jogado aí praticamente todos os jogos. E vamos encontrar nada mais, nada menos que Haaland, Foden, Mahrez, Skriniar tá aqui, mano. Rubem Dias, Cancelo, Caborel. É um timão, né? Tá faltando o De Bruyne. De Bruyne, não sei se foi vendido ou não, mas ele não está aqui no time titular. Mas é verdade que só por esse encontro aqui já vale, tá? Já vale o ingresso aí do jogo. Lucas e Haaland. Bola rolando. Vamos lá, Benfica. Sai com ela, mano. É Champions League. Eita, já mencionou? Então vamos lá, hein? Já vamos tentar impressionar. Olha a batida. Nossa. Só para dar aquele sustinho para ver se o Ederson está ligado. Olha lá, mano. Um chute venenoso. A bola subiu, subiu, subiu. Mas não passou tão perto assim não, né? Caramba, cadê o lateral, mano? Eu estou marcando dois, tá? Eu estou com o Mahrez e o Caborel. A gente conseguiu bloquear aqui. Já brigamos e tocamos para fora. Ah, não foi um passe não. Foi para afastar a bola. Eu não passei, não. Perdi ponto ali falando que eu tentei um passe. Agora eu reperei. Então toma. Agora vamos botar na frente. Sim, mana. Vamos para frente. Tem que alguém entrar na área. Vai dar um toquezinho. O gol. O Benfica faz, mano, nem nos meus melhores sonhos. Eu ia imaginar que a gente conseguiu marcar um gol assim. O Goduro se antecipou. O Rubem Dias foi muito mal no lance. E ele marca. O Camisa 26, deixa o Guardiola ali. Mano, perdido. Hugo Duro. Duraço. Faz 1x0. Que início. Que início, família. Pior que no lance ali que eu fui arrancar com o Lucas. E eu acabei adiantando a bola muito reto. Eu queria entrar na direção do gol. E não consegui aqui. Fui adiantar sem querer. Continuei reto. Por isso que eu fiz o cruzamento. Mesmo assim, deu certo. E agora olha o City querendo dar a resposta. Philips vai perder. Tu é mais uma nossa, hein? Fala. Toma, Caboré. Vamos te aposentar hoje. Eu sei que tu é novinho. Mas hoje tu vai sair aposentado aqui. Bora, bora, bora. Esperando passar ali, ó. No meio. Boa bola pra ir pro gol. Pra ir pro gol. Vai Musa. Vai Musa. Bateu. Ederson. Linda jogada. O Benfica vai destruindo por enquanto. Jogando muito. Escanteio. É o Rafa na bola. Vamos tentar a cabeçada. Que isso, mano. Até a cabeçada a gente tá acertando. A gente não tem praticamente habilidades encabeçadas. Mesmo assim, a gente conseguiu. Pulou mal. Ali meio estranho. Mas quase deu certo. Mais escanteio pro Benfica. Bola vai lá no meio. Vamos tentar brigar. Cabeceia aí pra fora. Mano, a gente tá aparecendo muito bem, cara. Tô chocado. Olha lá como a gente vai, se posiciona. Ganha na cabeça. E acaba indo pra fora a bola. Escanteio pro City. Bola perigosa. Ai. Será que dá pra gente? Philips aguentou bem ali. E tocou bem também. E tocou bem de novo. Lá vem o Philips agora pra bater. Não. O City tá no jogo. Philips. Faz o gol. Quem foi que deu um passe pra ele ali, mano? Deu um passe açucarado pro cara. Foi o Rodri, acho. Nossa. Um a um, tudo igual. É, vamos resolver no segundo tempo, hein. Mas por enquanto tá um jogão. O Benfica já começa aqui roubando a bola no segundo tempo. Boa bola, hein, Zo. Vamos lá, vamos pra cima. Tem uma pedaladinha. Vamos bater o chute. Ederson foi catar no cantinho, mano. A penteadinha que a gente deu tirou completamente o Caborê. Bateu. Olha lá como foi buscar. É mais um escanteio pro Benfica. Vem o cruzamento. Vamos tentar de novo. Ô, Rafa, o que ele vai aprontar? Faz o cruzamento. Tirou o Caborê. Vamos tentar daqui. É muito longe. A bomba, Ederson! Um foguete, velho. E o Benfica vem judiando o City. Tá faltando o nosso gol, mano. Aí tá de sacanagem com esse escanteio, né. Saiu bem. Bola lá atrás. Lance perigoso. O Mahrez girou. Vai chegando. O passe. Olha o Haaland. Tocou atrás. Rô, Edbert tocou no Haaland. Não! Achou o gol, velho. Pô, achou o gol, mano. Não é possível. Não tava jogando nada o Haaland, mano. Não tava jogando nada. Quebrou a gente com esse passe aí, mano. No meio de três zagueiros ali. O volante e os dois zagueirão. Bora, bora. Isso. Gol duro. Conseguiu escapar aqui o Caborê. Escapamos bem do Caborê. Se manda ele. Cruzamento. Vai! Gol! Seferovic, acredito eu. O homem acabou de entrar. E já brocou. Ele mesmo. Camisa nove. A gente escapou bem do Caborê. Botamos na frente. E aí, mano? Olha o cruzamento. Mais uma assistência do homem, hein. Hoje o pai tá só de garçom. Só tocando aqui ali, ó. Só servindo os caras. Mais uma boa jogada. E aí o Seferovic foi com convicção pra fazer o gol, né, mano? Soltou uma bica ali sem goleiro. Tudo igual. Pressãozinha no final do jogo. Escanteio. João Mário na bola. Cruzamento. Voltou pra gente. Ele domina. Três dedos. Golaço. Um gol! Histórico! Pra botar o Benfica na frente do City no finalzinho, mano. A torcida comemora. Explode o estádio do Benfica. Mano, a bola procurou a gente. Impressionante. A gente tava fora da área. Olha lá. Ele domina. Ajeita. E aí de três dedos. Sem chance pro Ederson. Era onde dava pra bater, mano. Impressionante. Guardiola fica pistola. 3x2. O Benfica na frente novamente. E que partida, hein, mano? Duas assistências. Um golzinho. Super decisivo. E se confirmar essa vitória, o Benfica vai tá bem demais na Champions. Mas tem tempo ainda, hein? Tem mais um minutinho lá. Olha lá. Se o City fazer um gol agora, eu vou chorar. Não vou me deixar, não, pô. Chega, faz falta. Sei lá. Aí, juiz. Acaba. Acabou. Que vitória gigante, amigos. Aquele momento que você... Se você não deixou o like, deixa. Porque essa vitória merece. Essa vitória mereceu o seu likezinho. Que jogo. Que jogo. O Benfica fazendo um jogo absurdo, gigantesco, contra o City. E aí o homem sai aplaudido. Rapaziada, eu tava aqui vendo o gol de novo. Eu vou mostrar pra vocês, porque a curva foi impressionante, né? Se liga, matada na bola foi linda. Aí ele dá uma ajeitadinha. Antes de ela cair no chão, ó. De cá, de direita, ele mete esse três dedo. Olha onde a bola foi, mano. Que isso, né? O Ederson, que tava pegando bem, não conseguiu nem chegar perto, porque essa bola foi fantástica. Ela parecia que ia pra fora e morreu no cantinho do gol. Lindo gol. O homem do jogo, hein? O homem do jogo da Champions. Não deu pra você, Haaland. Não deu pro Haalandinho. Tá? Só isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha nas notícias aqui, ó. Lucas. Não, o gol dramático do Lucas garante a vitória do Benfica no final. Mano, vou até dar uma olhadinha aqui na classificação. Nove pontinhos com a classificação aí bem encaminhada. Claro que não tem nada decidido ainda. Mas sim, começamos aqui muito bem na Champions. No Campeonato Português a gente vai liderando também com 20 pontos. O Sport e o Porto estão atrás ali coladinho com 19, mas realmente é uma temporada incrível. Olha, o nosso investimento no time de Sport está rolando aqui, ó. Três dias ainda restante. Vamos ver o que vai dar isso aqui depois, tô curioso. E agora mais um compromisso pelo Campeonato Português. Vamos pegar o Chaves, que só tem sete pontos, né? Não vive um bom momento do campeonato. Vamos ver se a gente consegue aí fazer valer a nossa força. Vamos lá, a bola rolando aqui, familiar. Pra mais um, hein? Dá uma puxadinha esperta aqui. Já um toque aqui na esquerda. Ah, ele é impedido, filhão. Ô, Ristite, acorda, pô. Dá uma puxadinha aí. Era só ele voltar os dois passos e ele ficava fora do impedimento. Lá vem Benfica. Lá vem com ele. Fez a finta bonita. Cruzamento. Cuidado, 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 cuidado. Olha que briga horrível. Será que dá pra gente? Deu pra gente. Conseguimos ajeitar aqui. Escapou aqui. Escapou não, o cara marcou bem, né? Agora sai. Mais uma puxadinha. Mais um cruzamento lá atrás. Chegando o Rafa. Boa bola. Cruzamento lá no Rafa. Vai Rafa! Pra fora, Rafinha! A gente vai fuzilando. Vamos pressionando aqui o time adversário, o Chaves. Deixando ele sem espaço. Como o time já vem aqui em cima. Saiu mal o goleirão, saiu mal. Desculpa a interrupção a pouco. Bora pra cima. Já botou na frente. Que velocidade. Tocou atrás. Quase, mano. Quase, quase, quase. E dá ali Benfica. Olha essa pressão, mano. Ficamos com a bola. Deu uma girada aqui diferente. Opa, pegou, hein? Aí pegou, hein? Na maldade. Aí pegou na maldade. Não quer nem desculpa não, pô. Os caras tão malucos, velho. Fazer isso aí com a gente. Fechou o tempo ali. Deu briga. Cartão vermelho pro Beni Souza. Merecidíssimo. Olha a chegada, mano. Só pra machucar mesmo. Tomou um vermelhinho pra ficar ligado. Vai pro chuveirão. E não aconteceu nada com a gente, hein? Menos mal. Vamos tentar uma batida, rapaziada. Não é o forte do Lucas, tá? Vamos tentar pra ver o que acontece. Lá vai ele. Autorizado, bateu. Nossa, pegou na barreira e voltou pra trás, mano. Bizarro. Mas aqui, agora vai. Pegou bem o goleiro. Pou algo duro. Vai carregando. Faz o cruzamento. Ai. O que foi isso? O que foi isso? Eu sei que a gente vai pro intervalo. Ó, a gente dominou a partida, tá? A gente massacrou o Chaves. Só que não marcamos. A gente tem que fazer gol aí, pô. Não dá pra brincar também, não. E eles estão com a menos, né? Então, assim... Ai, meu pai amado. O que foi isso? Os caras se bateram tudo. Que cena ridícula. Lá vai ele. Já ia tentar uma caneta ali. Perdi a bola. Euler cruzou. Vlach Odimos salvou. Inacreditável. Saiu mal. Saiu mal pra caramba ali o... Nosso zagueirão. Vlach Odimos de novo. O Benfica desatento no segundo tempo. Mesmo com a mais, cara. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Entrou Nery. Saiu Musa. Tirei. Toquei aqui atrás. Ai, meu Deus do céu. Os caras, mano. Batendo cabeça. Vem pra cima. Não vai dar. Tá bem marcado aqui. Olha isso, mano. Os caras estão jogando muito. Impressionante. Voltaram com tudo pro segundo tempo. O passe no meio. Pegou o Vlach Odimos de novo. Escanteio pra ele. Jogadinha curta. Não faz o cruzamento. Jogou atrás. Consegue o passe. Impressionante. Achou. Vlach Odimos. E a gente foi substituído, inclusive, tá? O time tá tão mal que a gente... Pô, mas dá pra deixar, né, treinador? Na moral. Vamos ver o que vai rolar. A gente acabou empatando, mano. Olha. Foi um jogo muito estranho. Porque no primeiro tempo a gente, tipo, dominou o Chaves. O Chaves não conseguiu respirar com uma menos. No segundo tempo a gente vacilou demais. Não conseguimos fazer o gol e saímos com uma derrota. Apesar do empate, isso aí foi uma derrota, mano. Pro jogo que era, foi uma baita de... Olha a minha moral, mano. Foi lá embaixo, velho. A gente tomou uma derrota, velho. Pode ter certeza disso. Que segundo tempo horripilante do Benfica. Que tava numa fase aí. Tá numa fase muito boa. E custou caro, tá? Com esse empate a gente cai pra terceira posição. Tá muito disputado aqui o Campeonato Português. Esbraga, Benfica, Porto e Sport ali disputando pontinho a pontinho. Notem ali, ó. 22, 22, 21, 21. Bom. Vamos enfrentar o Vizela. Mais um time que não tá bem no Campeonato. Mas nem vou falar mais nada, né? Depois desse jogo ridículo que a gente fez aí contra o Chaves. Que tava na 12ª posição. A gente vai pegar um time que tá na 16ª posição. Tá pior ainda que o Chaves. E aqui o nosso time do Esportes, ó. A gente investiu 50, a gente vai receber só 50? Ah, não. Ah, não, família. Bom, pelo menos não perdemos dinheiro, né? Eu pensei que a gente ia ganhar mais grana, na moral mesmo. O retorno do investimento foi o que a gente investiu. Então não teve lucro no negócio? Ou vai rodar índice aqui ainda? De qualquer forma, eu vou aproveitar e vamos fazer então um negócio mais arriscado, talvez. Vamos meter aqui um microfinanças. A gente tá com 243 mil. Vamos gastar 115. E vou fazer o seguinte também. Eu vou contratar um especialista em redes sociais pra ficar aí com o Instagram bombando. Inclusive, me segue no Insta pra ficar bombando também, família. Mas isso vai ser no próximo episódio, tá? Será que a gente consegue passar o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo tem aí 500 milhões de pessoas seguindo ele. Quando eu digo a gente, é o jogador Lucas, não eu, tá? Porque, mano, é impossível, né? Mas pra ele aqui não é impossível, não. Enfim, bora pro jogo contra o Vizela. Bem, fica, saia com a bola. Mano, já vamos meter o longo, vamos pra cima com tudo. Bora lá, os caras não estão preparados, não, ó. A gente já consegue ganhar na frente aqui. Traz, dá uma limpadinha. Solta a bomba na trave. Impressionante. Tamo com sangue nos olha pra desse jogo aí passado que foi terrível. Os caras vão chegando aí. Boa bola aqui. Faz, cruzou no próprio companheiro. Beleza. Pior que deu certo, mano. Ai, que se passa e flashou o Dimas, já fazendo seguro. Já fazendo milagre. Isso porque eu falei seguro, mano. Saiu bem, saiu bem. Boa. Escapou bem. Opa! Boa, seu juiz. Foi falta. Boa bola. Isso. Cara, a marcação tá pesada aqui pra mim, mano. Três jogadores fechando sem dar chance pra gente correr ali. Driblado. Toque atrás. Não deixa os caras dominar. Isso. Escanteio. Ai, não. Não vai dar pra gente. Escanteio de novo. Boa bola. Dominou girando. Dominou bem. Conseguimos escapar desse. Não deu pra driblar o segundo. Tava sozinho, né? João Vitor. Tocou aqui. Boa bola. Vai, Goduro. O que você vai fazer? Rafa. Vamos pelo meio. Vai pra fazer. Ufa. Tá lá dentro. Que isso, mano. Benfica. Começou mais um jogo meio quadradão. Mais um jogo aqui batendo a cabeça. Não conseguindo jogar. Mais um jogo não, né? Porque jogo passado, o primeiro tempo a gente foi bom. O segundo tempo a gente foi muito mal. Então seria mais um tempo ruim. Mas a gente consegue achar um golzinho aqui no ataque. A gente se posicionou bem, aparece no meio da área, solta a bomba sem chance. 1x0 pra dar um pouco aí de descanso pro nosso jogador. Um pouco de alívio, né? O time tava nervoso depois daquele segundo tempo ruim no jogo passado. 45 minutos finais, hein? Será que a gente consegue fazer um bom segundo tempo? E aí a gente faz o inverso do jogo passado, que a gente jogou bem o primeiro, mal o segundo. Aí nesse a gente jogou mal o primeiro pra jogar bem o segundo. Espero que seja isso. Boa operada. O juiz deu falta. Foi nada. Cruzamento. Vai sobrar pra gente. Será que a gente consegue uma arrancada? A gente não tá conseguindo encaixar ultimamente. Agora o cara... Vamos dar uma puxadinha aqui. Era só correr, né? Coenzo recuperou. Vai, se manda. Pra fazer a pancada, pegou o Baldé. De bola com a gente. Tentando um espacinho aqui. Dar uma puxadinha. Toca. Um chute colocado. Pegou o Baldé de novo. Opa. Vacilou. A gente bota na frente. Puxa pro meio. Jogadaça. O chute pra fora. Boa jogada. Vamos, vamos, vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Cruzamento. Quem chega pra fazer. Cabeceou. Vai, Rafa. Tentou. Nossa senhora, Rafa. O que foi isso? Arrancada do homem. Puxadinha. Tentou o toque. Deu certo. Devolveu. Jogada linda dos dois. Tabela, drible saindo. Tudo perfeito. Faltou o gol, mano. O goleiro foi catar. Escanteio. Entrou o Neres. Bola vai lá no meião. Cabeçada. Nossa, Baldé tá pegando muito. Baldé tá pegando muito, mano. Mais um escanteio pro Benfica. Mais uma chance. Vamos tentar aqui. Saiu da bola. Não sei por quê. Tocar aqui atrás. Vai. Vai, Rafa. Neres. Rafa. Cruzou. Chutou. Chutou, Baldé. Impressionante. Segundo tempo bom do Benfica. Tentei a cabeçada pra trás. Esquece. Sem querer eu apertei o botão de dar cavadinha. Era pra dar um chute colocado. Ai, boa. Ainda deu certo pra eles. Não, tomar o gol agora não, gente. Tomar o gol agora não. Isso. Isso. Vai, Musas. Dá um bicão pra frente, filho. Acaba, juiz. Acabou. Voltamos a vencer. E a gente realmente fez o segundo tempo bom e o primeiro tempo ruim. A gente enverteu o jogo passado. E aquela vitória é pra dar moral, família. Por quê? Próximo jogo. City e Benfica. Só que na casa do City. Então no próximo episódio a gente continua aqui o nosso modo carreira jogador. Continuamos acompanhando as aventuras de Lucas e companhia no Benfica. Tamo junto, família. E até mais.